Olá pessoas da música, bem vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou analisar SB19 com a canção Make Your Green Mark Nunca ouvi essa canção antes, vai ser a minha primeira vez que eu vou estar ouvindo esse incrível grupo Temos outros vídeos com SB19, portanto eu te convido a visitar o canal e assistir aos outros vídeos Nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre comportamento vocal, o arranjo musical e a produção musical também Portanto sempre que eu jogar necessário eu vou fazer minhas observações técnicas A mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar SB19 Olha, já gostei, já achei sensacional, eu achei fantástica essa canção, só o início dessa canção A música já começa com todo o seu potencial e chama muito a minha atenção nesse momento Não apenas de uma forma maravilhosa como eles estão cantando, mas o uso da guitarra A guitarra aqui tem muito balanço, muito swing E esse estilo da guitarra estar trabalhando é um estilo de swing muito utilizado na funk music Muito interessante Muito bom, muito bom E aqui a gente consegue perceber que a bateria tem uma sonoridade dançante O que está de acordo com a forma como a guitarra trabalha Mas a bateria eu tenho uma sensação de que ele tem uma sonoridade de música disco Enquanto a guitarra ela trabalha com um swing diferente Um swing muito utilizado na música funk Mas a música disco e música funk Nesses estilos acontece uma troca de influências Os instrumentos de sopro aqui É, eu tenho uma sensação de ouvir instrumentos de sopro Pode também ser utilizado o uso de um sintetizador ou algo semelhante Mas está uma sonoridade muito, muito interessante Com uma atmosfera disco muito forte Mas está muito bom Uh, muito legal Aqui a gente tem o uso do Melodyne na voz Para criar realmente um efeito Inclusive esse efeito do uso do Melodyne dentro dessa atmosfera Dessa música que é uma sonoridade retrô Sei que a gente pode falar assim Devido a influência muito forte da música disco Que é um estilo musical dos anos 70 Mas o uso do Melodyne serve para Para dar uma atmosfera moderna na canção Mas está muito legal, muito legal Eles são muito talentosos Eles cantam muito bem Olha o momento que os instrumentos eles param Que é um trabalho em staccato O trabalho em staccato é O que seria diferente do legato Já o legato é contínuo Muito legal Isso é extremamente empolgante Nossa, eu gosto Realmente eu gosto muito Da forma como todos eles estão cantando Eles cantam muito bem A gente consegue perceber Que eles estão com uma sintonia muito forte Em relação ao instrumental da canção E eles trabalham muito Fazendo um uso de vibrato Eles colocam muita melodia Na forma como eles trabalham A harmonia vocal deles Mas em momento nenhum Por exemplo A gente percebe um uso muito forte da voz Por exemplo um belt Nada nesse sentido Eu gosto muito da forma como as vozes estão trabalhando Nesse momento Como são vários cantores Dentro dos cinco Eles estão compartilhando as vozes Então a forma como cada voz está trabalhando Funciona de uma maneira Muito melódica E é muito interessante Que cria uma harmonização Muito interessante na canção Uma vez que cada um está projetando Sua voz de uma maneira diferente Como se fosse Tananã 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 Então isso é muito Muito legal Muito criativo Eu adoro esses solos Muito bom Que música maravilhosa Que interpretação incrível Eles são muito talentosos Eles cantam muito bem Mas essa música É muito interessante É a mistura de influências Que essa canção tem Com uma mistura De uma sonoridade antiga Ao mesmo tempo Que soa moderno E ao mesmo tempo Que o trabalho vocal deles É fantástico É realmente incrível A divisão das vozes aqui Cria uma harmonia Com uma melodia Fantástica SB19 Oferecendo o que Eles tem de melhor Que é cantar E eles cantam muito bem Bom, mas essa é a análise E reação técnica Desse vídeo Se você quiser mais análises E reações técnicas Ao SB19 Deixe mais sugestões Comentários Se inscreva no canal Ative a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então, tchau